oi editor filhomar rapariga toca um comento meu vídeo não carai evolui porra oi galera seja bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente aleatório não deu para entender que eu estou gravando respeita que é zero só porque eu sou pequenininha tivesse um milhão sabe porque nós estamos aqui que tá começando desse jeito só porque nós estamos aqui eu sempre começo desse jeito não faz o teu começo vai gente faz com ela faz com ela vai 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 muito bom aí depois baixou o espírito aí você vai fazendo assim e agora a pele gordão lá meu começo e aí galera meu canal muito obrigado a todos vocês canal aleatório quase mas acho que você fala mais ou menos isso fala galera sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal totalmente maravilhosamente aleatório e aí e aí eu tô começando o vídeo boca aberta o que que você quer ver então pera aí ó eu tive uma idéia de trolar o Anthony eu tive uma idéia para trolar o Anthony ele tá com os fome lá em cima namora 24 horas 48 anos já viu uma pessoa que namora 24 horas é o menino lá ele come amor né é ele vem aqui pega um prato de comida comeu com a namorada deus ouvindo ó sério graças a deus eu morei no mato cara eu não conhecia esse tipo de coisa aí só umas cabrinhas com a gente só uma quina gente tá deixa eu contar a ideia do vídeo você comprou um doze ali o sonho dele é ter um doze né agora então ele quer que um blogueirinho quer ser não sei o que tu vai usar a minha caixinha e aí eu vou trolar ele vou dizer que eu tô só que assim antes tem que dar um jeito de subir lá porque não tem celular galera escuta primeiro tem que ter um peso e antes tem que subir lá e pegar o celular pra você perceber tem como é vai ele não sai do quarto ele tá editando agora ele não sai do quarto tá mano tem que entrar lá e jogar um diário não dá ver então faz o seguinte chama ele e eu vou lá e pego Aí dá pra dar uma disfarçada Aí nós vamos chamar ele Vai chamar ele pra fazer o que? Pra fazer o que? Pra arrumar a televisão também Verdade, então vai lá, vai lá em cima Leva junto Leva junto Mas esse passo dele Mesmo aí 2050, ele vem Ele sempre quer ajudar Mas eu quero pra ele Qual é que se chama? Um filho? A primeira? Deve seguir me ajudar com a TV rapidinho Vai, vai, vai Deve seguir me ajudar com a TV Não deixa nem comendo O que eu tô gravando? Então, eu tô gravando um vídeo de mães Que não sabem mais as televisões Precisa de filhos De mão de idosa Aí, ó, viu? O chinelo, ó Faz curva O chinelo fez curva Me ajuda Vem na bunda Vem no cox Vem no cox Tá, tô roubando minhas bolachinhas de novo Ah, esse aqui é minha Eu não consigo configurar a televisão ali Eu sei nem quem tá comprando Para de uma tamanho de idosa Mas olha a cara dela Só porque, não precisa ficar falando Olha os pés de galinha Quem que foi? Não, tô brincando aqui Os pés de galinha Eu não sei, time Porque eu não sei O vídeo é esse Mães que não sabem fazer nada Sem os filhos Idosa Corrigindo demais Tá engraçadão hoje, hein Ó, conseguiu? Ai, conseguiu Que legenda Como assim? Tá vendo? É assim que funciona Nós não conseguimos fazer essas tecnologias Deixa eu baixar o aluno Que vai dar clique Né? Como é que dá? Vamos lá, vai Esse negócio Então, tá, deu Já deu já Era só isso que eu queria Já tá É um vídeo com o filho? É, eu não posso comer tudo de jejum Nem tirou o uniforme Ah, o Jonathan tá chegando aí Ele foi ali buscar um presente pra você Como assim? Foi ali buscar um presente pra você Presente pra mim? Uhum, também Tá, mas deixa eu terminar o meu vídeo Sobe já, eu já conseguia Não Era só essa cena que eu fizava com o meu filho Pode subir, eu tô falando Concerrou já contigo? Era só isso Chato Chato é você, Gola Isso não é que tá funcionando nos canais Vamos ver se ele sabe Né? As horas Chato Chato Deu Eita Deu Conseguiu Conseguiu Tá dentro de escondercer Quem mexeu no celular do Pia? Deu 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 Mas eu quero ver se ela descobre assim Quer ver as coisas do Ei, vai Deu 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 Porra Deu Deu Só vai quebrar a porta, né? Ô, delicadeza em pessoa Esconde, esconde, esconde O Juan, o Juan, o Juan, você mudou? Vem cá Retardado Entregou o seu correndo Amor Ele tem vergonha? Ele comprou o presente e está com vergonha de entregar Vem aqui, Antony Eu não sei, tem vergonha de ser espadrasto? Tem vergonha de ser espadrasto? Mostrar amor? Sem vergonha Olha, conseguiu o seu correndo Entregou o presente e o seu correndo Ele achou entregado? Ih, vazou A gente comprou um negócio pra você Que você está com um sonho Muito grande de ser Como é que é que você falou? Você quer ser blogueiro? Digital influencer Digital Ai, para que eu estou enjoada É, digital influencer Então, a gente conversou, conversou Resolveu trocar o seu celular Tá bom Ih, ó Qual do Jonathan, não era o que você queria? Não, eu dei Ó amor, não é do Jonathan, amor Ó, vou caber Cadê ele? Ó, vou sem cabeça Olha, olha o reflexo dele Deu reflexo Deixa eu ir lá para o seu Para o Pierre secorrendo Mostra o que você está com o seu Ele está achando que eu estou dando o seu para ele Oh, oh O iPhone 12 O que você está com 7.860? Está muito aqui, não lembro O que você acha que já está 6? Não, você também é 1% da chegada Não, mas a gente conversou E resolveu te dar um Parcelado em 50 milhões de reais Que você merece Olha, mano, estamos juntos Depois tem que pagar Você vai pagar quantas edições gratuitas, né? Não, mas ó, vai o seguinte Vai lá em cima E adorar lá em cima, né? Ou vamos abrir lá em cima E espera nós ir assim Pá Não, porque ó Pode ver O celular, ó Peso Então, pesado tá? E aí cabe dentro dessa caixa do celular Pesado tá? Cabe e abre, então Pode ver aqui? Pode Fingido, né, cara? Fingido Tá, mas Cadê o umbox? Manda, amor Deixa a gente ser boca aberta Fica querendo se aparecer no vídeo Não interessa? Você vai Fazer um box comigo Tem que fazer um box comigo? Vamos fazer um box? Vamos fazer um box? É muito segredo Ele é muito segredo Vamos todo mundo Tá, seu flash tá ligado Tá, seu flash tá ligado Fazer um box? Filha da puta Não, velho Mandei uma dica Para Para Não, meu Deus Não, desce Meu Deus Eu não tive culpa Puta que merda Meu amor do céu O pior é que estraga É maior do que nós imaginávamos Posa, vem cá Não, desce aqui Vem cá, velho Parece que eu dei você É o teu celular mais Olha, eu compro outro pra ti Não, calma Calma Eu compro outro pra ti Putz Dá pra ele, dá pra ele Eu compro outro É porque ele acha que tu quebrou o doze Só que ele não ganhou o doze Ah, mano É o teu É o teu Brincadeira, velho Nós tava brincando contigo Eu vou queimar essa merda, filho Eu vou queimar essa bosta Olha, tia avó é o seguinte Eu compro hoje pra ti um celular Ah, brincadeira, amor Aconteceu um acidente, cara É que nós tava... Quero que eu arrume, arrume, pô Quantos que é uma tela dessa? Dá uns 600 pilos Eu corro Fudeu que tá Perto, mano, no Pix Tá que pariu Pesta a visão Tá funcionando, velho Olha aí, tá funcionando, velho Aventou a tela Aí, ó Pode ser Mano, olha isso Tá funcionando Putz, que pariu Como é que tu, mano? O salário que eu tenho livro de capinha Eu compro Como é que você faz uma porra Uma brincadeira dessa, caralho? Eu tenho um iPhone 7 De 8 mil reais, pô Ai, vai lá, rodão Ti, eu compro, pô E era só pra ser uma brincadeira Ô, Jata Porra, mas tu também era só pra brincar Não era só pra deixar o pé abrir Não era só pra deixar o pé abrir Não era só pra deixar o pé abrir Ô, calma Ih Não era Caiu Meu, agora já jogou o celular Quebrou, caiu dali Não, então você pode ver Meu amor Eu botei o... Calma, calma Chega Chega Tá bom, tá E aí É ICSHI Cri E aí Obrigado.